Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de Dimensão X X X Como que é o X, casa? Ah, eu não estou com o Facecam X Bem triste E hoje estamos aqui com o Português, primeira vez que ele está aparecendo aqui na série Oi casa, tudo bem? Tudo bem contigo? Comigo está tudo e contigo está tudo? Comigo está mais Por que? Porque eu sou mais bonito Mais ou menos, né Wolf? Oh louco Mais ou menos Essa roupinha, casa? Mano, esta é a roupa da Team Aqua E eu quero que tu pertenças a Team Aqua É, o caso me chamou no vídeo dele, acho que vai, não sei que horas que vai sair E, pessoal, eu e o caso vamos fazer uma tira A gente vai se juntar, então, mas eu não tenho um negocinho, eu tinha o da Cape Rocket Eu tenho Tenho? Tenho, toma Eu tenho para todos os que eu convido eu tenho Sério? São 24 Como que faz? É igual uma armadura normal? É, é exato, é uma armadura normal Sério? O que eu vou fazer aqui? A Miss já pertence à Team Aqua Sério? Que Pokémon que a Miss tem? Ahn... Ela está com... É que ela costuma capturar Pokémon assim mais fofinhos Ela tem o... Vai ter o Altaria também Vai ter o... Altaria sim Vai ter o... Caralho, vocês não me lembram já Toma uma fiche? Aeee! Team Aqua! Toma uma fiche? Pessoal, o objetivo da Team Aqua é capturarmos o Kaiogre Para mim? Não Para o Lida Coitado de você, cara Coitado de você Já não vai É um Kaiogre para cada um Bom, galera Eu também consegui Eu capturei um Snorke no episódio passado, né? Então O que você quer falar? É assim, é assim, Lô Espera aí Se por algum acaso Tu capturas um Kaiogre para ti E algum dia encontras depois outro Kaiogre Tu tens que capturá-lo para... Para o resto da equipa Uhum Pronto, é isso Mas eu quero ter um Luger É o meu objetivo principal, sabia? Eu queria ter um Ho-Ho, mano Eu também Muito lindo Bom, enquanto a gente sonha com os lendários, né? Vamos ficar com os lendários a mais aqui mesmo Bom, no último episódio eu capturei o meu Snorlax Olha que grande aqui, tá? Yeah! E caso... Mas o Snorlax é muito OP, meu Olha os temas que eu vou colocar nele O que? Cadê? Hum... Giga Impact Hum... Hum... Eu vou trocar na Amnese Acho que é na Amnese, assim E... Eu consegui um Rest Mano... Eu vou trocar... Eu acho que o Snorlax ganha Rest, mano Ganha, mas eu consegui Ah, já consegui de vez, então... Ah, então pronto Olha os ataques dele, caso Os ataques do meu Snorlax Cadê? Moves Giga Impact, Rest Earthquake e Bodslam Mano... 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 O que que tá fazendo um elfante no meu... Mano... 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 eptinho... Vai... Fica gigante... Por favor... Por favor, por favor... Mano... 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 Eu gosto pra caramba do Gengar, juro o caso Caraca Mas eu gosto mais do Hunter, mano, não sei porque Sério? Sim Olha, vem cá, vou enfrentar este policia aqui Ele fez a quem? Um policia que tá aqui fora Mano, eu quero ter, Casu Um Pokémon Um Stelix, velho O Stelix é muito bom, meu Nossa, eu quero ter um... não sei como ele evolui Tipo, Onix, se é por level, se é por troca Se é por item, por troca, não sei Opa Ganhei em nível 7, 8, 9 Casu, um item ali, Casu O quê? Um item ali Ah, o cara nem cai mais na troca Nível 10, 11, 12 Caraca, já tá o dobro do nível, mano O Mudkip? O Mudkip, tava nível 6, já tá nível 12 Caraca, velho Caraca Só com um Pokémon Caraca Mano O quê? Agora já és da Team Aqua Agora já tens o teu Gengar Agora tens que ter Pokémon de água na tua equipa também, mano Eu tenho só o Arturo por enquanto, que vai virar um Blastoise Olha o tamanho dele Ah, é? Ah, então vai ser um... Pronto, chega, chega Só tendo um, tá bom É, eu quero ter um de cada, eu preciso de um Pokémon de água Um boss Um bo... ainda não é um boss Ah, velho, ia matar Pensar que era um boss verde, não Era as cenouras Nossa, tem umas olhadas pequenas ali, velho Caraca Vamos passear, vamos passear, vamos lá passear Aonde? Mano, de que é esta casa, mano? Mano, eu não faço ideia, mano Ou é do Resende ou do Poker, velho É, provavelmente Provavelmente seja o do Resende É, por ser o quadrado O Poker não sabe construir Mano, essas flores me irritam, sabia? É, mano, não param de spawnar Olha o Tiranitar lá ao fundo Aonde? Vou matar ele Vamos matar aqui este Tiranitar Mano, se eu vou matar o Zanguzzi ganha muito nível Vai, vai, mata ele, mata ele, mata ele Pera, pera, pera Mano, eu vou meter o Matic e agora eu vou trocar para o Zanguzzi Pera aí Será que você mata o Zanguzzi? Mano, mano, o Tiranitar? Não sei Acho que mata, mata, mata Caraças, matou-me de uma taca What the fuck, mano Pronta, vai, desculpa Foi sem querer, né, casa? Foi sem querer, mesmo O que é que ele tá usando em você? Mano, vou usar o Zanguzzi da Batalha Tá usando Bite? Usou agora Bite? Sim Caraca, eu não tenho Bite no meu Tiranitar Tipo A Tipo A Tipo A eu tenho Filha da mãe, mano Tipo A eu tenho Tipo A eu tenho Nossa Usou Crunch agora Crunch, eu queria ter um Crunch Mano, queres ver que eu vou conseguir matar? Pera aí Não sei, é que a gente tá no final Ai Vai, vai, pelo amor de Deus Morre, 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 morre 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 Morre, pelo amor de Deus Mano, só me faltou O Mudkip, mano O Mudkip pode levar a experiência toda agora Oh, fera Filha da mãe Olha, olha com a vida que ele ficou, mano Senta e chora, papai, aqui, véi Ah, mãe Filha, tá bom Tiranitar contra Tiranitar Caraca Meu Deus, eu tô Tiran... Mano, os dois Tiranitar são OP's, mano Senta e chora pro poiva Esse Tiranitar tava OP Caraca Mas o meu é muito mais OP, né? Mais ou menos Muito Vamos batalhar a casa Bora, bora Bora, bora Batalhar Ah, mas eu vou ter que tirar o Mudkip então Oh, você aqui, Caso Sua casa Oi, Caso Vou trocar aqui pelo Serviper então Tudo bem contigo? Mano... A nível baixo Pera, 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 pera Não guardo Mano, olha o tamanho dos meus Norlots Pera Tá, deixa eu ver o que ele tem Jego Impact, velho Mano! Ah, nada assim não, mano Ah, tô bem triste, sério Vamo ver Pupitar Jego Impact Caraca, que atacou o P, mano Jego Impact Que atacou o P, mano WTF, mano Pronto, já está Ah, mano Eu ia usar Rest, mano Vai Mata Caraca, ele é forte Essa cobrinha, viu? Eu disse que ela era mais ou menos forte Essa cobrinha é forte O Rest então forte Mas pronto, é bonzinho Vamos ver o que você vai mandar Monto Deixa eu ver Se eu sentir alguma vida Eu acho que não vou tirar nada Mas ok Não, não vai não Ó, ok Direi, direi, tá bom Gostei Vai Blaziken Vai Vai Blaziken Tchau Blaziken Tchau Blaziken Vai Blaziken Vai alguma coisa de gente, por favor Tchau Blaziken Você tem a lavaplume já nele? Aham Ganhou assim que foi para evoluir Ganhou assim que foi para evoluir Mano Beleza Vai Nossa, tirou 20 também Mano Beleza É um lavaplume, né? Era óbvio que tinha que tirar um pouquinho da vida que fosse Pelo menos Watergun Vamos ver o que vai mandar Mano Não dá para mandar Ataca outra vez Isto Isto Meio que bugou Ficou no waiting Pronto, agora já está Vai, vai, vai Vamos ver o que vai mandar Ah, mano Sabe que o mando ele é muito OP, velho Tchau Vai, próximo Tá, beleza Mano 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 Sai daqui Sai, tá Vou perder Vou perder Mas o cara se esteja tiranitário, mano Vou perder Vou perder Vou perder Deves perder assim Olha lá Mano Vou perder Mano No vídeo do caso eu rebentei ele Agora vou perder Já era Ai, não, enganei-me no ataque Enganei-me no ataque Ah, mas dá para atacar assim, peraí Assim dá Vai demorar, mas assim dá para atacar Não Boa, Gengar Mano Gengar Pelo amor de Deus Gengar Oh, Gengar, porra Boa, Gengar Boa, Gengar Boa, Gengar Boa, Gengar Ah, Gengar Assim não vale, Gengar Gengar Boa, Gengar Boa, Gengar Ah, eu morri Ah, ganhei Ai, que filha da mãe De um português Matei o tiranita Faltava só um Aham, só faltava um infernete Caraca, a gente tem que ir de novo Mano, uma coisa Tu sabias que Eu acho mais fixe Que nós não ganhamos experiência uns com os outros? Eu também acho Acho muito mais fixe porque tipo Se nós puséssemos a treinar uns com os outros ficava meio posto É, foi muito fácil daí Peraí, peraí, peraí Ai, meu, não dá, mano O quê? Peraí, eu vou... Ah, não, não dá Não dá pra sair Peraí, dá sim Peraí, vou fazer barco aquilo Peraí, vamos fazer uma coisa Uma coisa muito louca, mano Uma coisa muito louca Pera, pera, pera Os dois pokémons estão curados, né? Sim Ok, pronto Vai, vamos entrar em luta Tá Vai Por quê? Olha ali em baixo Estás a ver onde diz single battle? Hum Vamos por double battle Clica Tá double battle? Sim, sim Pera, não, não Clica outra vez Exato, deixa assim Aceita Mano Que louco Após Que louco Mano, que coisa épica, mano Como assim? Ih, tens de selecionar agora Tipo, selecionas o ataque e agora tens de selecionar em cima do coiso Do teu lado esquerdo em cima A quem é que tu quer te atacar? Caraca, que louco Mano, que coisa louca Mano, mentira, né? Olha que épico, mano Que coisa Bota ali em dupla Que coisa louca Mano, que coisa louca, mano Mano, amei, juro Eu também amei Aqui Vai Ataca Isso Vai Vai Aqui Vai Vai Escolhe Escolhe o teu ataque Filha da mãe Mano Ah, mano Tô bem triste Nossa, mano Caraca, mano A linda em dupla tá brutal Mano, tu não vai matar o Poopitar também Nossa, que lindo Ah, cê matou um Plante Caraca, que coisa louca, velho Mano, tá brutal, mano Serio Que coisa louca, mano Vai, escolhe ataque Caraca, vai Caraca, morreu Quem é que tu fala? Nossa, eu tô bugado, eu juro, eu não sei o que eu tô fazendo, velho, tipo... Então é estranho, viu? É, tipo, eu não tô acostumado, mas caraca, eu achei que eu gostei. Ah, acho que bugou, acho que bugou. Sério? Acho que sim, peraí, calma. Eu tô a tentar escolher o Pokémon a quem eu vou atacar, mas não dá. Deixa eu dar um barra aqui, então. Calma, ah, deu, 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 deu. LOL, eu ataquei a mim próprio, mano. Sério? Ah, eu tô bugado. Ok, mas tem o meu próprio Pokémon. Eu vou dar um barra aqui, eu vou dar um barra aqui. Mano, tava fixe, mas ainda tá muito bugado, isso é uma coisa... É, normal esse negócio. Caraca, batalha em dupla, Cássio. Mano, quando tiver 100 bugs, mano, vai ser tão bruto, tão louco. Nossa, quando tiver 100 bugs e tiver as megas evoluções, meu... Caraca, mas não sabias que já estavam começando a adicionar as megas evoluções? Sim, sim, eu vi alguns prints nos fóruns e tudo mais. Caraca, olha, tem um boss aqui, tem um boss. Oi, boss. 68 boas, Cássio. Tô com muita vontade de treinar o meu... Mano, fazer eu ficar bicho já. Master Ball! A sério? Não. Mano, vai pro caralho. Mano, ninguém tem a Master Ball ainda, né, velho? Não, ninguém tem, eu acho. Caraca, só dropa de boas mesmo, né? Eu acho que agora... É, sim, agora... Acho que agora ainda tá mais complicado, mano. Dropar Master Ball. Caraca. Mas, galera, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. A gente entrou no time do Caso. Batalhou. Eu perdi pro Caso hoje, mas é filho da mãe. Ele tá com esses zangus aí do caramba. Mas eu vou pegar um Pokémon que ganha dele. Tô ligado que Pokémon voador ganha dele. Filha da mãe! Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe. Se eu cheguei like, favorito. Passa no canal do Caso que vai sair um vídeo comigo lá de Pokémon também que... Sim! Lá eu ganhei, lá eu ganhei. Pois foi. Mas com sorte também. Não, sorte também não, né, Caso? Mas não, foi mais ou menos. Sorte também não, né? Mas, cara, imagina quando tiver todo mundo treinado, Caso? Meu Deus, velho. Caraca, eu quero nem ver, mas ok. Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo, um abraço e tchau!